Olá, nesta aula vamos estudar um pequeno sumário dos pontos que você precisa conhecer sobre os verbos frasais. São pontos essenciais que estudantes de inglês devem conhecer para lidar com os verbos frasais. Eles podem ser substituídos por outras palavras, outros verbos, mas para entender a linguagem do dia a dia dos americanos, nas conversas diárias, é necessário conhecer esses verbos frasais. Então o primeiro ponto que devemos conhecer e sempre ter em mente é que os verbos frasais são verbos que consistem de um verbo curto, um verbo curto, go, come, get, etc, mais uma preposição, tipo up, in, on, etc, tipo go up, come, in, ou get on, então é necessário saber que um verbo frasal consiste de um verbo curto mais uma preposição. Algumas vezes ele vem acompanhado de duas preposições, isso aí a gente vai ver na sequência, esse ponto. Mas então o ponto 1 é isso, os verbos frasais consistem de um verbo curto mais uma preposição. Bom, o segundo ponto que nós temos que fixar em relação aos verbos frasais é o seguinte. A maioria dos verbos frasais tem sinônimos não frasais, por exemplo, você pode give up smoking, pode abandonar o cigarro, ou parar de fumar. Então, você pode substituir give up por stop. Então, a maioria dos verbos frasais tem sinônimos não frasais. Vamos ver agora então o nosso terceiro ponto. Nós precisamos conhecer sobre os verbos frasais. No terceiro ponto, você pode expressar-se sem verbos frasais, usando verbos alternativos ou expressões alternativas. Entretanto, é importante conhecer os verbos frasais mais comuns, a fim de poder compreender os nativos, os falantes nativos, nas suas conversações diárias. Então, a gente pode expressar-se sem verbos frasais, mas devemos conhecê-los para compreender. Ele é muito usado pelos falantes nativos nas conversações diárias. Vejamos agora então o nosso quarto ponto, importante para o conhecimento dos verbos frasais. A única forma de aprender os verbos frasais é no contexto e dentro de frases. No contexto e nas frases. Não devemos perder tempo memorizando-os de listas. Então, para aprender verbos frasais, nós temos que estudar-os em um contexto ou dentro das sentenças, para se ter a ideia do conjunto, que vai dar o significado daquele verbo frasal. Então, não podemos perder tempo memorizando o significado em listas, que apresentam o significado dos verbos. Muitas vezes o significado é diferente, em função do contexto que ele é usado. Nosso quinto ponto, que devemos memorizar sobre os verbos frasais, é que alguns verbos frasais têm dois ou mais significados. Por exemplo, o verbo frasal take up, ele pode significar begin a new activity, começar uma nova atividade, iniciar uma nova atividade, ou o take up também pode significar aceitar uma oferta ou um convite. De forma que a gente já viu na primeira aula, em uma aula anterior, então alguns verbos frasais podem ter dois ou mais significados. Geralmente, mais de dois, dependendo do contexto, eles têm um significado próprio. Mas ele varia dentro de um padrão razoável, ele não sai muito do que se espera da tradução principal. Alguns verbos frasais também podem ser separados pelo objeto. Então, eles podem ser separados pelo objeto. Vejamos agora aqui o que a gente quer dizer com eles podem ser separados pelo objeto. Veja esse exemplo. Você deve desistir deste emprego. Ele pode ser separado do objeto. Então, nós podemos dizer Então, nós podemos colocar o objeto dentro, entre give e up. Então, nós queremos dizer que os verbos frasais podem ser separados pelo objeto. Nos verbos frasais separáveis, nós podemos separar, você pode colocar, substituir o objeto por um pronome. Você deve colocar o pronome entre as duas partes. Vejamos aqui o nosso exemplo. Onde a gente substitui o objeto por um pronome. Então, sempre que a gente substitui o objeto por um pronome, a gente sempre coloca o objeto, o pronome, entre as duas partes. Aqui, vejamos o nosso exemplo. Should I give up this job? Agora, eu vou separar, eu vou substituir this job por um pronome. Então, ficaria da seguinte forma, essa frase. Sim, you should give it up. Então, quando nós colocamos o objeto entre o objeto dentro do verbo frasal, nós colocamos, usamos um pronome. Não podemos dizer give up it. Então, give up this job, ficaria give it job. Up, né? E sétimo ponto, alguns verbos frasais não podem ser separados pelo objeto. Esses aí são os verbos inseparáveis, né? A literatura classifica como verbos frasais inseparáveis. São aqueles que não podem ser separados pelo objeto. Vejamos o nosso exemplo aqui. Eu encontrei os livros por acaso, né? Então, não pode ser separados pelo objeto. O objeto ali, came across, ele não pode vir, né? O the book, né? Não pode vir entre o came e across, tá? Ele é inseparável. Nós temos que dizer sempre, I came across the book by chance. Sempre colocando o objeto depois do verbo frasal, né? Came across. E o nosso oitavo ponto, que a gente vai precisar conhecer sobre os verbos frasais, tá? O oitavo ponto é o seguinte. Ainda, no nosso sétimo ponto, dizemos, I came across it by chance, né? Temos que colocar, quando usamos um pronome depois do verbo separado, colocamos depois do verbo e não entre, não entre came across, né? Então, came across it, came it across é errado, né? E por isso que ele é inseparável, tá? Mesmo sendo um objeto ou um pronome depois. E o oitavo ponto agora, o oitavo ponto, alguns verbos frasais, eles levam uma segunda preposição, tá? Uma preposição adicional, além daquela, né? Tipo came mais across, a cross é a preposição, ele vai tomar mais uma preposição, né? Mas vejamos aqui no nosso exemplo, essa terceira preposição aí. Preposição, né? I must catch up on my emails, né? Eu devo organizar melhor meus emails, né? Então, tu tem catch up, que é o verbo frasal, e on, que é a segunda, a segunda preposição, né? Então, alguns verbos frasais tomam uma segunda preposição, tá? Encerrando, essa... Encerramos então nesse ponto aí de revisão, tá? Memorizar esses pontos, tá, pessoal? Tchau, tchau. Tchau.